Ai, vamos ver se o Emanuel vai gostar da surpresa. Um almocinho e um presentinho pra comemorar nossos quatro meses do nosso bebê. Ué, aquilo lá não, Emanuel? Ué, tem muita intimidade pra estar se abraçando assim desse jeito, que estranho. Para de ser sonça, ele tá pegando a mulher lá, rapaz, ele tá se abraçando, intimidade. Eu não acredito nisso. Nossa, Daniele, vamos lá, vamos lá. O que que você tá fazendo aqui? Fala pra ela, Daniele, quem que é você? É, eu sou... sou irmã dele. Irmã, finalmente vou conhecer a sua irmã, que você nunca me apresentou. Então, eu vou te apresentar. Prazer, meu nome é Carol. Prazer, Carol. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Que surpresa vocês por aqui. É, tudo família, tá? É, minha irmã e minha sobrinha. Sério, amor? Uhum. Pois é, a gente veio fazer uma surpresa e eu trouxe um almoço pra ele, um presentinho pra comemorar nossos quatro meses, que a gente não se vê, né, que eu tava viajando. Até porque ela tá grávida, né, de quatro meses. O mesmo tempo que ela tá grávida, é o tempo que a gente tá viajando. Ai, sério, olha, eu não tenho filho, mas eu sou louca pra ter. É um dos nossos planos, sabe? A gente tá ainda se organizando e tem vários planos em mente, em casar, sabe? A gente não é casada ainda. Mas já estão querendo já, entendeu? Tenho filhos também. Mas enfim, vamos lá pra dentro, vamos lá pra casa. Não, 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 ela tá grávida, tá calor, melhor ela ir pra casa, né? Não, mas aí em casa ela fica sentadinha lá, não tem problema, elas irem lá pra casa. Eu acho melhor não. Amor, você nunca me apresenta a sua família. Quando eles vêm aqui, você já querem que elas vão embora? Negativo, elas podem ir lá pra casa. Vamos tomar alguma coisa lá em casa, lá. Vamos, meninas, lá pra casa? É, não, não, ele tem razão. Eu tô grávida, eu não posso ficar muito tempo fora. Não, mas eu acho que é melhor a gente entrar, assim, pra ela tomar uma água, porque a gente veio andando, né, ela deve estar bem cansada, assim. Vamos entrar assim, irmã? Certeza, Rebeca? Não, vamos entrar assim. Então tá bom, a gente... A gente tem que conversar bastante, né, pra saber sobre vocês, como que vocês se conheceram. Vamos entrar. Vamos entrar logo lá. Rebeca, acho que é melhor a gente ir embora. Que ir embora, Daniele? Você acha que essa é uma boa ideia, a gente entrar e conversar? É lógico que é uma boa ideia. Daniele, para de ser assim. Você é muito sonsa, cara, você deixa pra ela você estar grávida. É o tempo que a gente ficou fora, que a gente estava a trabalho. É o tempo que você está grávida, ele já estava com essa mulher. Você acha que ele está com ela por quê? Ele quer saber, será que ela, às vezes, até sabe que ele é casado. Ou talvez não, a gente tem que saber o lado dela também. Às vezes, a maioria das mulheres não sabe que os homens são casados, porque eles gostam de mentir. Fica mentindo tanto para a esposa como para outra mulher. É, por mim, a gente ir embora logo. Não, a gente tem que entrar lá e vamos ver como que eles se conheceram, fazer eles contar. Depois a gente, não sei, dá um jeito. Porque você não pode ficar assim. Você está grávida. Você não pode deixar pra lá. Vem, vamos lá. Mas então, Carol, conta pra gente como que vocês se conheceram, né? A gente quer saber como que começou a história de vocês, né, irmã? É verdade. Vocês se conheceram como? Ah, então, meu amor. Eu estava procurando uma pessoa para fazer uma reforma aqui em casa. Estou fazendo uma grande reforma. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer ele. E aí, como ele disse pra mim também que estava solteiro, a gente começou a se conhecer. Ele começou a me levar para vários lugares. A gente começou a me levar em restaurantes super top, chique, entendeu? E eu comecei a gostar dele. Começou a me aproximar. Enfim, eu já estou apaixonada. E ele também. Essa é a nossa história. Ah, ele é solteiro, né? Muito tempo que ele é solteiro. Nunca casou. Nunca vi ele namorando com ninguém. Pois é, né? É. E como que ele é pra você, Carol? Ele é bom pra você? Ele te dá presentes? Como é que é? Ele é excelente comigo. Ele me trata super bem. Ele é carinhoso comigo. Nossa, a gente sai. Ele é romântico. Ele me dá presente todos os dias. Eu tenho que ficar falando pra ele que eu não preciso. Ele sempre gosta de me agradar. Vocês não têm noção. Mas eu estou muito apaixonada nele. Nossa, você é muito sortuda, hein? Porque meu marido nunca me levou pra sair pra jantar fora. Nunca me deu presente. Você acredita? Nunca deu nenhum bombom, né? No dia dos namorados. Com 10 anos de casados. Nunca deu nada, né? Nossa, é uma pena me encontrar homens assim, sabe? Mas eu tive sorte mesmo de encontrar o meu que me dá tudo que eu... Me dá todos os dias. Um monte de presente. Mas e seu marido? Faz quanto tempo você tá com ele? Faz tempo que você tá casado? E como que ele ficou com essa novidade da gravidez? Essa notícia? Ele ficou muito empolgado? Pois é, né? Meu ex-marido, né? Nós estávamos casados há 5 anos. Mas eu voltei de viagem e peguei ele no flagra com outra mulher. Então agora eu tô solteira. Vou ser mãe solteira. Até porque esse tipo de pai não merece nada, né? Não merece nem estar perto da família e perto do filho. Porque se ele faz isso com a mãe, então ele não merece estar perto do filho, não. Porque ele não tá pronto pra ser pai. Nossa, como que existe homens mal caráter dessa forma? Você tá mais sincero e eu faria a mesma coisa se fosse você. Não ficaria com a pessoa. te traiu e você é grávida. Como que pode? Ah, mas também não é assim, né, Dani? Você fica viajando direto, seu marido fica sozinho em casa. Não, mas não é pretexto não, amor. Pro cara fazer uma coisa dessa com uma mulher grávida. Que cara é esse? Que mau caráter é esse? Trair uma mulher que está grávida do filho dele? Eu acho que é só convivendo pra saber o que pode ter acontecido. Não, o cara tá super errado. Eu jamais aceitaria um cara desse. Eu discordo completamente, tá? Mas então, até agora você não conhecia ninguém da família mesmo? Olha, é que ele sempre ficou me enrolando, né, pra... Nunca teve tempo, ele falou, de apresentar a família dele. Mas eu conheci o irmão dele, Jorge. Foi o que eu conheci. Agora vocês, né? Olha só que coincidência, é o meu ex-cunhado que se chama Jorge também, acredita? Dá licença que eu vou ter que atender. Oi, Jorge. Tudo bem com você? Oi, Dani. Tudo bem? Eu fiquei sabendo que você chegou de viagem, tá tudo bem? Ah, sim. Tá tudo ótimo. Você não vai nem adivinhar onde é que eu tô agora. Na onde? Como assim? Onde você tá? Ah, eu vim aqui fazer uma surpresa pro Emmanuel aqui no serviço dele. E eu tô aqui conversando com ele, com a Carol, a namorada dele. Ô, Daniel, não faça nada, tá? Eu tô indo aí. Eu tô indo aí, tá? Não faça nenhuma besteira, não. É, pois é, né, cunhado? Você é bem cara de pau, né? Você já conhece a namorada do seu irmão e não me falou nada, né? Você tá sabendo da sapatifaria toda e ficou bem quietinho, né? Você é bem cara de pau, né? Desculpa, Dani, desculpa. Eu não tive tempo de falar com você. Mas eu vou tentar aí resolver alguma coisa, vou conversar com vocês, tá? Não faz nenhuma besteira, não. Não, agora que a palhaçada já tá pronta. Já não precisa você vir resolver nada, não. Pode deixar que eu mesma vou resolver. Tá bom, Dani, tá bom. Tchau. Vamos, cara. O que agora, velho? O que vai acontecer? Ah, prontinho. Ah, então, voltando ao assunto, Carol. Então, quer dizer que você, o Jorge, você já conhece. Gente, se eles me dão licença, eu vou cuidar pela obrigação, tá? Licença. Tá bom. Conheço, sim. Ele é um amor de pessoa. Ele veio aqui, ficou com a gente aqui. Já jantou com a gente. Ah, que legal. Já jantou com vocês. Ah, então quer dizer que você conhece o Jorge também. Nossa, pelo visto, né? Só a gente que ficou por último, né? É, é sempre o último a saber, né? Fomos a últimos a saber desse relacionamento do Manuel, né? Pois é. Ele não falou nada pra gente. Oi, Manuel. Você não acredita. Quem que tá na cidade? A Daniela tá na cidade. Acabou de chegar de viagem. E disse que tá aí com você. Como que tá aí? Cara, ela tá aqui na casa da Carol, bicho. E ela chegou, veio trazer marmita e tal. Trouxe até, eu acho, um presente pra mim. Me pegou bem na frente da casa da Carol, bicho. Beijando a Carol, abraçando e tal. Ela tá aqui. Então, eu tô conversando ali. Eu tô meio sem graça, né? Tô meio sem reação. Porque eu vou reagir como, entendeu? Cara, mas que enrascada é essa? Você não sabia que ela voltava de viagem, cara? Como que você me dá uma dessa? Véio, você tá ferrado, cara. E ela diz que tá grávida e tudo. Como que você recebeu essa notícia, mano? Tá tudo bem aí? Quer que eu vá aí? Quer que eu precise de ajuda? Ah, cara. Eu sabia que ela ia chegar, né? Mas não imaginava que ela ia vir aqui. Onde eu tô trabalhando? Entendeu? Eu sabia que ela ia chegar hoje, sim. Mas, ah, cara. Cara, eu recebi a notícia, mas sem graça, né? Porque pegou bem na hora, cara. Na hora que eu tava saindo daqui com a Carol. Tava beijando a Carol, ela pegou e chegou, cara. E, cara, não precisa ver, não, Jorge. Relaxa, eu me viro aqui. Eu vou tentar sair dessa aqui. E agora é ver o que vai acontecer. Mas daqui pra frente, né, cara? Nem eu sei. Pelo que a Dani tá falando, vai separar. Entendeu? Então, não sei ainda o que vai acontecer, não. Não é pra menos, né, irmão? Falei pra você, cara. Toma cuidado com isso aí. Isso é um absurdo, cara. Não, bichinho, mas se você precisar de ajuda aí, precisar de alguma coisa, você me avisa. Tô meio longe, mas eu chego aí, tá bom? Toma cuidado aí, cara. Que a mulher, essa mulher brava aí, já viu, né? Então, eu tava pensando em fazer uma festa. Dani, não acho que tá na hora de vocês ir embora, né? Você não acha que tá... Mas tá cedo ainda, não, não, acho que tá na hora de vocês ir embora, tá? Mas, amor, eu não conheci elas e agora vira gente velha. Mas, bom dia, não tem problema. No dia, você se conhece melhor, tá? Eu tô achando bom vocês irem pra casa, tá bom? Vou preparar um jantar, tá? Não, não vai, Carol, não vai. Não, é, Carol, ele tem razão. Eu não tô me sentindo muito bem, minha pressão tá baixando. Eu tenho que descansar um pouquinho. Eu acabei de chegar de viagem, eu nem descansei e vou embora mesmo. Ai, tudo bem, então fica pra próxima, tá? Não, quer saber? Se você não vai falar a verdade, eu falo, porque eu não aguento mais. Ô, Rebeca, cuidado com o que você vai falar, Rebeca. Eu não aguento mais, você mentira. Cuidado com as suas palavras, Rebeca. Não aguento. Você não vai contar, eu conto. Esse vagabundo aí, esse safado, é marido dela. É marido dela, ela tá gestante, a gente veio aqui trazer uma surpresa pra ele, porque eles estão com quatro meses que não se vê, e ela vai contar a história do bebê, vai contar pra ele. E ele tava aqui se pegando com você. E ela quis, quis ir embora, mas eu não deixei, porque eu queria ver até onde esse salafrase sem vergonha ia. Como assim, mentira essa história? Mentira que você fez isso comigo. Ah, Carol, é... Depois de tudo que a gente me deu... Ah, Carol, me desculpa, Carol. Eu não sabia... E eu sei, sabia de nada dessa palhaçada aqui, e você quer ir nessa palhaçada aqui? Eu não vou falar o quê, Carol? Você jurou amor pra mim, você falou que tinha casado e filhos, e falou que era solteiro. Como que você pôde fazer isso comigo? E que a sua mulher é grávida também? Como você vai fazer isso com ela? Se você fez coisa, você vai fazer comigo também? Não, eu não falo nada diferente, é diferente. E é uma outra? O que é diferente? O que é diferente, Emanuel? Eu achei que você era diferente de outros caras que eu conheci. Você é tudo igual a eles. Na verdade, eu vim aqui hoje, a surpresa que eu tinha pra ele é porque eu fiz o ultrassom e consegui ver o sexo do nosso neném. Vai ser um menino. Mas eu acho que ele não tá nem se importando com isso, não. Ele tá preocupado com outras coisas, né? Agora ele tá livre pra ser feliz com você, pra casar com você, ter filhos com você, porque eu não quero mais ele. Você não quer e nem eu quero um cara desse dentro da minha casa. Não, Carol, faz comigo não. Você pode pegar as suas coisas que tem aqui e pode ir embora, porque eu não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente. Amor, vamos tentar. Amor, nada. Amor, nada. Você me enganou todo esse tempo. O que você achou? Você achou que ela ia voltar e ia ficar com as duas? O que você pensou na sua cabeça? Eu não sei o que eu achei, Carol. Eu não sei. Eu só não sabia como te contar. Não sabia? E não era pra ser dessa forma. Quatro meses e você não sabia? Você teve quatro meses e não sabia como me contar. Você é um mentiroso, um safado. Isso que você é. Você pode pegar minhas coisas e pode pegar e pode vazar. Eu não quero nada. Nada seu aqui. Fala Carol, mas e a obra? Eu preciso de dinheiro. Como que vai ficar esse negócio da sua obra pela metade aí? Obra? Você quer dinheiro. Depois do que você fez, você pode ir embora sem nada. Sem dinheiro, sem nada. Eu não quero você... É isso que você quer mesmo? É isso que eu quero. Você não me aparece mais na minha frente. Mentiroso. Como que... Olha, eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu não sabia de nada. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca iria ser amante de alguém. Se eu soubesse do começo, eu não teria nem aceitado ele aqui. Peço desculpa. Ainda mais você que tá grávida. Me desculpa mesmo. Tudo bem, Carol. Fica tranquila. Você não tem culpa de nada, não. Você não sabia. O sem vergonha é ele que não falou que era casado e tal. E falou que era solteiro. Ele que é o sem vergonha aqui da história. Me desculpa, mas agora ele não vai ficar nem comigo nem com você. Agora ele vai ficar sozinha. Pois é, mas tudo bem. Então a gente vai lá, então. Tá bom. Me desculpa. Ela já tá até passando mal já. Vamos?